Oi gente, hoje eu tô num lugar bem diferente do que eu costumo estar, ah ele quer que eu ande falando, tá bom, tô num lugar bem diferente do que eu costumo estar, tá frio, a gente tá no YouTube Space, pro Happy Hour e eu vou mostrar pra vocês o que tem de gostoso pra comer, o que tem de gostoso pra beber, as pessoas legais, vou mostrar pra vocês, tá bom gente, então continue assistindo. Gente, vou mostrar rapidinho pra vocês o estúdio, tá, rapidinho. Oi, meu Deus, ai meu Deus, ao mesmo tempo, que louca. Olha quem tá aqui, tá a Camila, a Elita, a Marina, oi, a Maurita, vlog do vlog, peraí, vou vlogar também. A Paula já explicou tudo, gente, não vai falar nada, é isso, né? É isso, né? É isso, né? É isso, né? Segunda rodada, gente, de comida aqui, eita, nóis, e a nossa água é sempre, não pode faltar água, né? Agora, terceira rodada, baião de dois. Ah, deixa eu apresentar pra vocês, a Judite, gente, ela tá aqui comigo, ó, aqui na minha boca, essa é a Judite, tá? A Judite não tem canal, ela participa do meu só, e o Ni tem canal, eu vou deixar pra vocês no box de inscrição, pra vocês irem lá, que é bem legal, se você não conhece a Airsoft, você vai conhecer lá. Gente, bom, então, eu, Judite e Nicolas, já saímos do YouTube Space, foi muito gostoso o happy hour, né, Niki? Uhul, muito bom. Foi muito bom, e é isso aí, gente, então, tchau, né, que agora já tá tarde, a gente precisa ir pra casa, né? É isso aí. Tchau. 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 Tchau.